Olha, Breno Lopes Moura é um filho de agricultor que todos os dias de segunda a sábado, domingo não né? Domingo também. Domingo também, de segunda a domingo ele faz um trabalho de corrida aí na cidade, vendendo requeijão, vendendo queijo e vendendo leite. Interessante que o leite quando ele não vende ele faz queijo e faz requeijão. É um trabalhador que soube se reinventar com essa moto dele, né? Moto guerreira. Essa moto parece um caminhão, carrega de tudo. Cada camburãozinho daquele ele pega 50 litros de leite, então ele todos os dias vende 100 litros de leite. Breno, você mora onde meu doutor? Lá na comunidade Corrego do Mutum. Corrego do Mutum. Você levanta que horas? 4 da manhã, 4 e 20, coisa. Mas o leite você não tira, você só pega ele já pronto. É. Você compra do proprietário e vem para a cidade para vender. Já tem o seu cliente? Já tem, já, graças a Deus. Já tem um percurso a correr, né? Já. Então todo dia você traz quantos litros? Todo dia eu traz 100 litros. 100, até a hora eu passo até de 100 um pouquinho. E aí dá resultado? Dá para sobreviver? Dá para pagar as dívidas. Pagadinho, mas aí o lucro é muito pouco, né? O lucro é pouco. O leite... O preço que está na gasolina, o preço que está ainda caro demais, vai comprar uma pedra e bota caro. Aí mais dá para ir remando devagar. Então vamos só ver, aqui você, nesse meio, você pede e tira abraço. Aí você traz, aqui você traz o queijo. O queijo e o refeijão de dentro. Nos outros dois, aí você traz leite. Leite. Dá uns quantos quilos para você aí? Dá uns quantos quilos na moto aí? Quase uns 300. E você anda na estrada de chão, moço? Não cai não? Só a estrada de chão. Mas a estrada não ajuda, né? Não ajuda também, né? É raridade passar uma patroa lá para nós. Fica onde? Qual é a localidade que fica o motone de vocês? Aqui, próximo do Tranquedo Neves, aqui. Passa ali pela granja. E aí é 10 quilômetros daqui lá. Ah, do lixão, por ali? É, passa ali, é. Pelo lixão, tudo. Mas a estrada não é nada boa, não. Nada, nada. E aí você... Agora nós estamos meio-dia. Você já vendeu tudo, agora está indo para casa. Vamos para casa, agora descansar. E o resto do dia? Aí tem que cuidar lá da roça, lá também. Trabalhar um pouquinho. Para poder, né, plantar... Não para, não. Não para. Mas está bom. Sempre tem uma coisinha para fazer. Mas tem que ter coragem, né, moço? Tem que ter coragem. De segunda a domingo. De domingo a domingo, direto. E o seu descanso? Descanso é de noite, quando está dormindo. Mas está bom, então parabéns, viu, meu guerreiro? Valeu, obrigado. Valeu. Breno? Do leite. Do leite. O Breno, o famoso Breno do leite. É. Telefone, é. O telefone seu é quanto? 73-99-960-4152. Danou tudo. Quem quiser leite, liga para o número 999-60-4152. 4152. Breno do leite. O bonitão do botum.